Os três sindicatos que representam a classe dos professores reuniram nesta quarta-feira com a Direção-Geral do Trabalho e com a Direção-Geral do Planeamento, Orçamento e Gestão do Ministério da Educação para mais uma negociação com vista à resolução das pendências da classe docente. Através da sua página nas redes sociais, o Sindicato Democrático dos Professores que participou juntamente com os outros dois sindicatos representativos da classe docente, nomeadamente o Simprofes e o Sindep, na reunião com a Direção-Geral do Trabalho e a Direção-Geral do Planeamento, Orçamento e Gestão do Ministério da Educação, avaliaram como sendo um bom encontro, adiantando, no entanto, que ainda nada está decidido. De acordo com a mesma fonte, os sindicatos foram esclarecidos na reunião que os contratos de prestação de serviço dos novos professores são uma adenda. Aos contratos de trabalho é termo que tinham assinado anteriormente, por forma que os mesmos possam ainda na cabimentagem salarial do ano 2023 oferirem os seus primeiros vencimentos. Nesta lógica, a entidade sindical volta atrás e apela aos professores a assinarem estes contratos de prestação de serviço sem nenhum problema. Informou ainda que nesta quinta-feira reunirão com o ministro da Educação e com o vice-primeiro-ministro para efeitos de negociação das reivindicações dos professores. Lembrando que a maior reivindicação da classe neste momento trata-se de uma atualização salarial equilibrada com os outros técnicos do quadro especial da administração pública. Adiantam ainda que, se as reivindicações forem atendidas, suspenderão a greve. Porém, sublinham que, caso contrário, o tour ficará como anunciado anteriormente, ou seja, greve nos dias 22 e 23 de novembro.